Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nessa edição você vai ver, na semana da alimentação, vamos ver um exemplo de horta urbana e como esses espaços promovem a segurança alimentar e uma alimentação saudável e equilibrada. Jovens celebram formatura do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural em Erechim. E na semana das crianças, como transformar ingredientes nutritivos em um bolo divertido e saudável. Na semana da alimentação, vamos ver um exemplo de horta urbana e como esses espaços promovem a segurança alimentar e uma alimentação saudável e equilibrada. Aqui nós temos um exemplo de horta urbana e o Marcelo, técnico da Emater, vai nos falar um pouquinho de como é que as pessoas podem fazer para implantar e o que nós temos aqui, Marcelo? A horta urbana, a gente procura trabalhar a diversidade de plantas. As plantas, quanto mais diversidade tendendo no canteiro, mais equilíbrio tu vai ter com relação ao crescimento delas. Então, aqui a gente trabalha em plantas e também assim, tu tem mais segurança que tu vai ter plantas que tu vai poder estar colhendo, vai ter plantas que vai estar em crescimento e vai ter plantas que vai estar germinando. Então, aqui é um pouco trabalhar esse conceito de mais tempo de canteiro produtivo e a diversidade de plantas, porque uma planta ajuda a outra, elas se conversam, digamos assim, no sistema radicular. Então, uma planta tem um grupo de micro-organismos que trabalham naquela planta, outra planta é outro grupo de micro-organismos e assim a gente forma um canteiro mais equilibrado. E isso reflete na produção mais saudável e sem menos pragas e doenças. O que nós temos aqui? Nesse canteiro aqui nós temos as alfaces, temos o dente de leão, já pronto para colher, mas nós temos o rabanete já nascendo, a cenoura também está nascendo, nós temos o jambu, né, que é uma planta da culinária amazônica, né, onde se faz o tacacá, o tucupi e esses pratos, né, apreciado na culinária amazônica. Nós temos a pimenta malagueta, que também é importante, né, a pimenta, por ser uma planta que ajuda bastante no controle também de pragas, né, a gente faz alguns preparados, né, caso apareça, né, com a própria pimenta malagueta. Nós temos aqui também o tomate de capote ou fisales, né, que é uma planta também muito apreciada, né, e que tem uma produção muito boa. Então é isso, mostrar um pouco assim a diversidade de plantas, os temperos, né, nós temos a salsinha, né, o salsão, né, temos a capuchinha também, uma outra planta punk que a gente pode utilizar a flor para comestível, né, e a semente também, a gente faz um tipo de alcaparra com a semente. Então é isso, mostrar essa diversidade de plantas que a gente pode ter dentro do sistema de cultivo. A segurança alimentar está justamente na diversidade, né, uma alimentação equilibrada, ela tem que ser bem diversa, né, e aqui proporciona um pouco isso, né, uma diversidade na alimentação. E também temos aqui o sistema de irrigação, né, nós estamos aqui usando, por exemplo, a água, a planta folhosa, ela gosta muito da água na folha, né, então a gente trabalha aqui a microaspersão, que é um sistema de irrigação. Marcelo, aqui nós temos um outro tipo de irrigação, né, ali nós temos por aspersão e aqui qual é esse tipo de irrigação? Esse é o sistema por gotejo, né, também dentro daquela mesma lógica de canteiro diverso, né, aqui nós temos ainda com repolho, com couve-flor, né, que está em crescimento, né, e vai dar numa outra época, né, então isso a gente trabalha, escalonamento das culturas, né, e sistemas de irrigação também, né, no caso aqui é com gotejo, né, é outro sistema que também popa bastante água, né, ele é um, ele é fácil de aplicar, muito utilizado em hortaliça, né, e muito eficiente, né, muito eficiente. E o custo dele, como é que é, Marcelo? Ele é relativamente barato, né, ele não precisa de muita pressão, então não envolve grande investimento em bomba d'água, esse tipo de equipamento, né, claro que dependendo do tamanho do sistema de irrigação, mas ele é um sistema bastante barato, né. Para uma horta comunitária ou uma horta urbana, né, muitas pessoas têm isso em casa, qual é o mais indicado? Olha, o gotejo, ele é bem, bastante indicado, né, porque ele não requer grande pressão de água, né, uma caixa d'água a 4, 5 metros de altura já é o suficiente, já dá pressão na água o suficiente para fazer o sistema ser eficiente. E ele atende as necessidades de todas as plantas? Sim, né, ele atende. Agora, claro que as plantas folhosas, né, aquelas, por exemplo, alface, uma rúcula, né, essas gostam um pouco mais de água na folha, né. A irrigação por gotejo, ela é muito boa para aquelas que precisam, que não tem mais necessidade de água na raiz, tipo tomate, né, ou então a própria berinjela, né, essas solanaces gostam mais de água na raiz. As folhosas gostam um pouco mais de água na folha. Daí a gente pode trabalhar com a microaspersão, né, que é o sistema que foi mostrado no canteiro ao lado. E também tem um custo acessível? Não, é bem barato, é bem, é super barato, né, então é uma irrigação que qualquer horta pode se utilizar. Tu tinha comentado que aqui nós temos algumas plantas que, vamos dizer, que não são tão comuns hoje em dia, né, são chás nessa linha. E estão consorciadas com folhosas, né, como tu diz. Fala um pouquinho dessas plantas, o que nós temos aqui. Olha, nós trouxemos aqui por espaço, por exemplo, a malva, né, que é uma planta que há alguns anos, eu me lembro na infância, né, a minha avó, meus pais, né, muito trabalhavam, muito, né, faziam um bochecho com malva ou com problema de dor de dente, né, então a gente sempre usava muito a malva, é uma planta que tem desaparecido, a gente não tem visto mais tanto, então é uma planta que nós estamos resgatando ela, né, pra ter no nosso horto, na nossa horta, né, o horto medicinal, ter a malva presente. Outra planta que a gente trabalha bastante é a questão da hora pronobis, né, que é uma planta, né, na verdade é um cactos, né, e ele é muito proteico, né, tem uma qualidade de proteína muito importante, tanto é que ela também é conhecida como carne dos pobres, né, pela essa quantidade de proteína que ele tem nas suas folhas, então é uma planta muito boa de também se produzir. E é de fácil cultivo, né? Facílimo, né, ele vem muito fácil, né, ele dá um arbusto, né, um arbustinho, ele é bom de plantar até como cerca, né, em algum lugar, porque ele vai se agarrando, vai subindo, né, e ele tem um espinhozinho, né, então ele serve como uma cerca mesmo, não deixa nem os animais passar, né, e tá fornecendo alimentação pra família. Qual é a importância pra questão da segurança alimentar das famílias, Marcelo? Olha, é importante tu ter uma diversidade, né, diversidade de culturas, né, aqui também nós trabalhamos a questão, por exemplo, do milho, da abóbora e do feijão plantado junto, né, no sistema que nos Andes, né, os indígenas trabalhavam o milpa, que eles chamam, né, o poroto, que é o feijão, né, em espanhol, né, o milho e a abóbora. Então, são os consórcios de plantas que a gente trabalha, né, e que garante a segurança alimentar da família, né, ou da escola, né, da horta comunitária, enfim, né, daqueles que vão consumir esses produtos. Com custo baixo se resolve muitos problemas, né? Justamente, então, assim, com pouco custo, né, aqui a gente trabalha o composto, a gente trabalha a questão também da folha picada, né, isso aqui tudo resíduos, né, de poda urbana, né, então, né, nós com uma parceria com a Prefeitura de Cachoeirinha, que tem um sistema de triturador de galhos, né, nos fornece esse material e é um exemplo que toda a Prefeitura poderia seguir, né, tá disponibilizando isso para as hortas comunitárias, para as hortas escolares, né, esse material que é riquíssimo, né, e não tá gerando despesas, né, com... tá colocando em um lugar inadequado, em terreno baldio, esse material que pode ser utilizado nas hortas. Se nós vamos querer ter um ambiente saudável e para regenerar, né, todo esse caos climático que a gente tá vivendo, né, nós vamos ter que passar a trabalhar dessa forma, né, com policultivos, né, trabalhar agrofloresta, criar microclima, né, trabalhar em diferentes estratos, né, e isso tudo proporciona um resgate climático. E agora vamos para o intervalo, não saia daí que a gente já volta! Na semana da alimentação, nossa equipe foi até a Feira Ecológica do Menino Deus. Aqui está a operação realizada com sucesso. Muito obrigada! Essa é uma comercialização direta entre o produtor e o consumidor final. E isso é uma das prerrogativas para a agricultura familiar. É importante, né, Ney, essa comercialização direta para o agricultor? É muito importante, porque é onde eu consigo produzir com qualidade lá na matriz, lá no interior de Três Cachoeiras e venho aqui para o Menino Deus trazer os meus produtos, né, certificado com segurança e trazer direto para o público que aqui vem comprar. É uma alegria muito grande, consigo sustentar a minha família, né, há 23 anos eu tô aqui no Menino Deus e é importante esse elo direto, né, liga o agricultor com o centro urbano aqui em Porto Alegre. É o resultado do meu trabalho lá na fonte, ligando aqui na cidade. E tu acaba conhecendo o teu consumidor, né? Com certeza, né, a gente já começa a chamar as pessoas até pelo nome, né, é uma relação de muita confiança, né, porque a ecologia dá uma relação de confiança. As pessoas acreditam no trabalho da gente e é uma segurança que também quem compra, que nem você comprou a banana, você acaba confiando no meu trabalho e você se sente segura de ser meu amigo também, porque vai gerar um alimento com qualidade, com saúde para você e para quem compra de mim aqui. Então, Ney, agora vamos botar na sacola que eu quero levar as minhas bananas. Muito obrigada. E essa comercialização direta do produtor com o consumidor é chamado de cadeia curta, que será um dos temas abordados durante a Semana da Alimentação. A Semana da Alimentação é um evento que acontece no Rio Grande do Sul há mais de 20 anos. E ele é um espaço para a sociedade discutir ações que levem à segurança alimentar. Ele é organizado nesses 20 anos por cinco grandes instituições, entre elas a Emater. E nós estamos aqui com a Leila Gizônia, nutricionista da Emater, que é uma das responsáveis por essa organização. Leila, este ano, qual será o tema da Semana da Alimentação? Então, este ano nós temos como tema soberania, segurança alimentar e sustentabilidade na reconstrução do Rio Grande do Sul. Muito à luz da reconstrução mesmo no nosso estado, principalmente pelo período das pessoas que foram afetadas pela enchente. E que isso teve uma grande repercussão para além da vida das pessoas, dos danos materiais, físicos, também impacta em toda a questão da economia e também no acesso a um alimento adequado. Então, é uma reflexão para vermos formas de acessar essa alimentação adequada, essa alimentação saudável e que também impacta diretamente na produção desses alimentos, que tipo de alimento que está sendo produzido e como vai ser reconstruído para tornar novamente essa dinâmica da comercialização de alimentos e do acesso às pessoas a uma alimentação adequada e saudável. Quando a gente fala em acesso a uma alimentação adequada e saudável, sempre a gente tem que pensar em cadeias curtas. Ou seja, a gente poder comprar, adquirir esses alimentos de quem produz, diretamente de quem produz. E as feiras são esses espaços de comercialização direta, do agricultor para o consumidor e que também traz toda essa relação de confiança do tipo de produto que está sendo produzido, a forma que está sendo produzida e são alimentos saudáveis. Dentro disso também tem toda a questão da certificação orgânica, de produtos orgânicos, que isso também traz benefícios, tanto para a confiança do consumidor que está levando esses produtos certificados e também para quem comercializa esses alimentos, quem produz esse contato direto, também a geração de renda é direta para o agricultor, sem ter taxas ou outros atravessadores, digamos assim, no meio do processo. E as cadeias curtas vão estar sendo discutidas durante a semana da alimentação. O que mais nós temos na programação? Então ela acontece sempre em torno do dia 16 de outubro, que é o Dia Mundial da Alimentação. Nesse ano vai acontecer de 14 a 20 de outubro. Teremos um seminário no dia 16, no auditório da Emateri, que também vai ser transmitido online. E também, para encerrar a semana, nós teremos a Praça de Segurança Alimentar. Neste ano, em dois momentos, uma atividade no dia 19, no sábado, na Vila Cruzeiro, e uma no dia 20, na Redenção, no Parque Farroupilha. Então, participem, todas as entidades que estão envolvidas com a temática vão levar atividades para mostrar para a população em geral e sensibilizar a população também de se envolver na discussão e nas práticas que podem estar contribuindo para todo esse processo desse acesso à alimentação adequada e saudável e do direito humano à alimentação adequado. Quem quiser saber mais da programação pode encontrar onde? Nós temos o site da Semana da Alimentação, o Instagram da Semana da Alimentação. Podem estar procurando ali, ali vai ter todas as orientações e também todas as entidades e instituições que quiserem promover ações em torno da temática da semana e discussões, seja palestras, eventos em geral, também podem se inscrever para compor a programação da semana e realizar essas ações, chamando a sociedade para refletir sobre o tema. Dia 12 de outubro é o dia do engenheiro agrônomo. Parabéns a esses profissionais essenciais para o desenvolvimento sustentável da agricultura e segurança alimentar. 14 de outubro, dia nacional da pecuária. Uma data que reconhece a importância desse setor para a economia e para a alimentação do nosso país. E no dia 15 de outubro, dia internacional das mulheres rurais. Uma data que destaca a força, a resiliência e a importância dessas mulheres no desenvolvimento sustentável e na segurança alimentar. Parabéns! E como será que fica o tempo nos próximos meses? Vamos ver uma perspectiva com o meteorologista Flávio Varone. A tendência para os próximos meses é a diminuição da chuva aqui no Rio Grande do Sul. No decorrer do mês de outubro, ainda teremos alguns eventos de chuva, mas a tendência mesmo é de redução desse percentual de chuva sobre o Estado na segunda metade do mês. Isso em função do fenômeno Laninha que está se formando. Nós devemos ter um fenômeno atuando e o Rio Grande do Sul recebendo as consequências, principalmente nos meses de novembro e dezembro, onde deverá secar um pouco mais aqui no Estado. Isso deverá trazer a diminuição da chuva com esse evento Laninha e, consequentemente, teremos menos umidade sobre o Rio Grande do Sul. Não quer dizer que vai faltar chuva. Longe disso. Longe disso. Um fenômeno fraco que deve se esperar, se espera um fenômeno na linha fraca e que deve trazer suas consequências mais... As piores consequências, vamos dizer assim, nesse final de ano, no último bimestre do ano. A tendência para o verão é de uma condição mais próxima da normalidade, ou seja, não deveríamos ter grandes problemas para a safra de verão. O problema é agora. Essa safra de inverno que ainda está no campo, ainda está atrasada, o pessoal ainda não colheu totalmente, os produtores ainda não colheram totalmente. Isso vai atrasar também o trabalho para o verão. E as áreas alagadas que vêm sofrendo com chuva frequente nesses últimos períodos, o plantio e o trabalho de preparo do solo, até mesmo o início do plantio de alguma safra de verão, não está atrasado em função da alta umidade. Então, deveremos ter um atraso no final da colheita de inverno e também um atraso no início da safra de verão aqui no Rio Grande do Sul. Com relação à temperatura, ainda teremos temperaturas amenas no mês de outubro, porém a tendência é de elevação gradativa da temperatura no decorrer do mês de novembro e dezembro, principalmente. Depois do intervalo, jovens celebram formatura do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural em Erechim. Nós já voltamos. A formatura da turma da quarta edição do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural promovido pela Emater Ascar no Centro de Treinamento para Agricultores de Erechim foi realizado na Cantina Trentin. A formatura contou com a presença de lideranças locais e regionais, de representantes de entidades parceiras, instituições bancárias e extensionistas da Emater RSS Car. Na abertura, extensionistas da Emater RSS Car fizeram explanação das atividades realizadas durante o curso no Centro de Treinamento de Agricultores de Erechim. Também parabenizaram os jovens, pais, instrutores e entidades parceiras. Os jovens Fabiana e Kleber agradeceram em nome da turma. Chegar até este momento não foi fácil e é por isso que gostaríamos de agradecer a cada pessoa que fez parte desta caminhada. As lideranças parabenizaram os jovens, pais e parceiros. Participaram desta edição do curso jovens dos municípios de Erechim, Barão de Cotegipe, Três Arroios, Campinas do Sul, Benjamim Constante do Sul, Paulo Bento, São Valentim e Cruzaltense. O curso de Desenvolvimento e Empreendedorismo para a Juventude Rural iniciou em abril e encerrou na última terça-feira com roteiro com visitas, iniciando pela Feira do Produtor de Erechim. O curso foi realizado em seis modos, com conteúdo teórico e prático, visitas técnicas, oficinas, dinâmicas de integração, entre muitas outras. O curso foi administrado por um grupo de extensionistas da Emater RSS Car. A capacitação tem como objetivo contribuir na construção de possibilidades de permanência dos jovens no meio rural para serem protagonistas e empreendedores do processo de desenvolvimento socioeconômico e ambiental. A importância do curso foi muito importante desde o primeiro dia. A gente criou laços de amizade, que até então a gente não se conhecia muito bem. Fui várias pessoas de vários municípios e a gente criou um laço de amizade. Então, desde as aulas que a gente tinha em cada módulo, a gente agregou conhecimento. E na troca de ideia com nossos colegas, a gente viveu o dia a dia nosso, a gente com todas as nossas experiências, como que era a nossa propriedade e sempre assim aprendemos alguma coisa com nossos colegas. Então, quero agradecer ao curso por ter a oportunidade de aprender e aprender com meus colegas, que acredito que amizades a gente vai ter para a vida toda. E quando precisar de um do outro, é só entrar em contato, porque a conexão com os amigos sempre vai ter um agregado muito grande nas nossas vidas. Para aplicar as propriedades, primeiramente, quando eu buscar o conhecimento, talvez eu vou entrar em contato com a Imater do município de Paulo Bento e se eles não tiverem a solução para o meu problema, eu procuro outros órgãos. A capacidade que a Imater tem é de nos ajudar e nós temos o serviço de trabalhar. Então, a Imater auxiliando nós, nós conseguimos fazer os nossos trabalhos, desde que seja uma guia, mas é muito importante para nós. O curso também reforça perspectivas de sucessão rural, desejo também dos pais. A importância mais para a gente, já que o nosso filho já está fazendo faculdade e ele teve essa oportunidade com a Imater, a gente mais é que a gente quer incentivar o nosso filho para ele aproveitar as oportunidades que a gente não teve na nossa época. E a gente só tem a agradecer a Imater pelo incentivo que está dando aos nossos filhos, aos nossos jovens de hoje. Para nós é tudo o que nós precisávamos, um filho que nem o Joesso, que está afim de suceder a nossa propriedade. E ele está buscando cada vez mais conhecimento e a Imater é uma das que mais apoia ele nesse sentido, no caso. E ele sempre diz que nós não podemos parar no tempo. Se hoje produzimos uma tonelada de pêssego, amanhã nós temos que produzir uma e meia, nós temos que produzir duas com a mesma qualidade das frutas. Ele sempre quer algo a mais. E o que nós achamos é muito importante. Ainda mais a nossa propriedade, como propriedade de terra dobrada, lá é difícil para trabalhar. A cerimônia encerrou com a entrega de certificados. A Hora do Conto é uma ótima oportunidade para as crianças explorarem a imaginação e se divertirem com as histórias. E um grupo de crianças participou de uma atividade especial na Biblioteca da Imater. Vamos ver como foi? Qual é a origem das sementes crioulas? E o que fazem os guardiões de sementes? Esses foram os aprendizados dessa turminha na Hora do Conto, realizada na Biblioteca da Imater em comemoração ao Dia das Crianças. Você tem uma fruta. Eu quero essa fruta. E você quer a fruta que eu tenho. Daí a gente tira a semente, daí a gente troca a semente, daí a gente pode plantar a fruta que a gente quer. Você já conhecia essa história? Não. Gostou de conhecer? Sim, muito legal. A história da origem das sementes crioulas, elas surgiram através de mais ou menos 10 mil anos atrás, em que os seres humanos, mais ou menos naquela época, eles começaram a ter interesse pela natureza e pelas plantas selvagens que cresciam de forma natural. Então, a partir disso, surgiu a atividade agrícola, que é o cultivo dessas plantas, e foi aí que também surgiram as plantas domesticadas com as sementes crioulas, que com o tempo foram se espalhando pelo mundo, até chegarem aqui no Brasil, depois no nosso estado, no Rio Grande do Sul, e que daí temos os guardiões e as guardias que cuidam delas até hoje. Então, aqui na biblioteca, por exemplo, a gente tem 91 variedades de espécies que estão aqui, expostas, e a gente precisa valorizar esse modo de cultivo que é muito antigo dos guardiões e das guardiãs, para que essas variedades continuem sempre existindo. A Hora do Conto é um projeto da Biblioteca da Emater. A importância de receber as crianças aqui na biblioteca, especialmente nessa data, comemorando o Dia das Crianças. Sim, sem dúvida, foi um presente para nós, né, recebê-las, e foi muito divertido, né, leve, né, e os pais também participaram. Muito bom, muito importante, a vinda das crianças, porque fica no imaginário das crianças, como que é o trabalho do meu pai, né, então é uma oportunidade maravilhosa deles estarem junto com os pais, no ambiente de trabalho dos pais. Depois da história, as crianças conheceram as sementes de perto, plantaram e levaram para casa uma variedade de feijão. E a continuação dessa atividade aqui na Biblioteca da Emater, a gente vai ver depois da receita. No próximo bloco, na Semana das Crianças, preparamos uma receita saudável que vai encantar os pequenos. Não perca! Na Semana das Crianças, preparamos uma receita saudável que vai encantar os pequenos. As nutricionistas da Emater nos mostram como transformar ingredientes nutritivos em um bolo divertido e saudável. Uma ótima oportunidade para cozinhar em família e promover hábitos saudáveis desde cedo. E para marcar o Dia das Crianças, nós convidamos as nutricionistas da Emater, a Leila e a Adriana, para nos ensinarem uma receita. Afinal, se alimentar bem também é cuidar e celebrar a infância, né, Gurias? O que a gente vai aprender hoje? Isso, a gente sempre prima na infância por uma alimentação adequada e saudável. Hoje nós vamos preparar um bolo de chocolate surpresa. E a ideia é fazer um preparo sem utilização de açúcar, seguindo então as normas aí, as orientações, inclusive para as crianças menores de dois anos. Então pode ser consumida aí por todas as crianças. E essa surpresa, será que já dá para falar, Adriana? Qual é a surpresa? A surpresa são as adaptações que nós fizemos então para preparar esse bolo sem açúcar. Para substituir o açúcar e trazer o dulçor para o bolo, nós substituímos pela banana e pela uva passa. E a surpresa é que a gente acrescentou a abobrinha ralada. Mas eu garanto que não fica com gosto de abobrinha, fica com gosto do chocolate. Então tá, vamos aprender e depois a gente vai levar para as crianças experimentarem, né? Isso, essa é a ideia, né? Eles têm que aprovar. Então vamos lá. E para iniciar a receita então, nós vamos colocar no liquidificador os ovos. O óleo. E aí aqui a gente está usando óleo de soja, girassol, o que tiver em casa. A uva passa, aqui nós estamos utilizando a uva passa preta, que foi deixada de molho na água por um tempo, de mais ou menos aproximadamente uma hora, e foi escorrida a água. Pode ser utilizado também ameixa no lugar, ou a uva passa branca, ou mesmo tâmaras. E a banana. De preferência a banana mais madura, porque ela fica mais doce. E nós vamos triturar então, essa mistura no liquidificador. Até desmanchar bem então, a uva passa, e ficar uma mistura bem homogênea. Mostrar para vocês como é que ficou. E agora, vamos para a segunda etapa do nosso preparo. A Adriana vai mostrar então, a sequência do preparo. Eu já tenho aqui, uma abobrinha pequena, bem raladinha. É importante ralar ela bem fininha, para não ficar aparecendo os pedaços de abobrinha no bolo. A farinha de trigo integral, também pode ser substituída por farinha de arroz, ou farinha de aveia. O cacau em pó, 100%. E o fermento químico. Que também pode ser substituído pelo bicarbonato de sódio. Então, em uma tigela, nós vamos colocar a abobrinha que já está ralada. Vamos misturar com a farinha. O cacau e o fermento, bem simples. As crianças podem ajudar nessa parte também. E o importante é que a abobrinha, ela vai agregar sabor e nutrientes, então, no preparo desse bolo. E também, ela traz a umidade para o bolo, então, ele vai ficar um bolo bem macio. Agora, então, nós vamos misturar, depois de bem homogenizado esses ingredientes, nós vamos misturar o que nós batemos no liquidificador. E não tem problema se ficar alguma ameixa, uva, passa, um pouquinho mais, não bem triturada, né? Porque ela vai agregar o sabor. E também, o misturar os ingredientes secos antes na abobrinha, é justamente para a abobrinha ficar mais, não ficar tão unida, né? Para ela se homogeneizar mais na massa. Então, ela fica uma massa um pouquinho, dá a impressão de um pouquinho mais consistente, né? Mas a abobrinha, depois que ela assa, também ela libera um pouco da umidade, mais um pouco da umidade. E agora, então, vamos colocar nas forminhas. Aqui nós vamos utilizar as forminhas individuais de cupcake, mas quem preferir, pode colocar numa forma maior, untada e enfarinhada. Então, agora, nós vamos colocar nas formas. Não precisa ser a forma muito cheia, porque ele cresce, né? Bem, esse bolinho. E depois, vai para o forno. Em torno de umas duas colheres cada forma. E rende em torno de uns 12 bolinhos essa receita, tá? Vamos terminar, então, de encher as forminhas, para depois levar para o forno. Agora, vamos levar ao forno para assar por 15 a 20 minutos, no forno pré-aquecido a 180 graus. E agora que os bolinhos estão prontos, a gente vai levar para as crianças experimentarem em uma atividade aqui na Emater, né, Leila? Isso, espero que todas gostem. E a Adriana vai levar um bolinho para alguém especial, né, Adri? Sim. Como esse bolo foi preparado sem açúcar, ele pode ser consumido também pelas crianças menores de 2 anos. E eu vou levar para o Pedro, meu filho, que tem 1 ano e 11 meses, degustar e dar o feedback do que ele achou do nosso bolo. E será que o Pedro gostou? Saboroso! Está saboroso! E as crianças que participaram da atividade na Biblioteca da Emater também degustaram o bolinho. De que que tu acha que é? Banana. E nem um pouco de bocinho? Eu gostei. E tu imaginou que tinha abobrinha? Sim, eu falei que era uma fruta verde e é muito bom. Tomás, o que que tu achou do bolinho? Bolo. É? Tu já tinha imaginado comer um bolo com abobrinha? Não. Se você tem alguma pergunta ou sugestão de reportagem ou receita, envie para a gente através do QR Code ou pelo número que aparece aqui na tela. E se você quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal youtube.com.br. Inscreva-se, não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. E assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Plural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!